Instagram testa deixar as pessoas decidirem se querem ou não ver números de curtidas. Desde 2019, rede social passou a ocultar quantidade de likes. Nas postagens, somente o dono do perfil tinha acesso ao total. Agora, ver essa informação nos seus posts e nos de outras pessoas será opcional. O Instagram anunciou nesta quarta-feira, 14, um novo teste em todo o mundo todo sobre a visualização do número de curtidas nas publicações. De acordo com a rede social, uma parcela das pessoas poderá decidir qual a melhor opção, entre três disponíveis. Em 2019, a plataforma iniciou um teste ao redor do mundo em que ocultou a contagem de curtidas em postagens. Mas, posteriormente, o experimento foi ampliado para todo o mundo. Na época, a rede social afirmou que não queria que as pessoas sentissem que estão em uma competição. E se concentra-se mais nas fotos e vídeos que são compartilhados, do que na quantidade de curtidas que recebem. Decidimos fazer este novo teste porque o feedback que recebemos dos usuários foi misto, disse a empresa em nota ao G1. O Instagram afirmou que algumas pessoas se sentiram menos pressionadas ao não ver os likes, enquanto outras queriam identificar tendências e os conteúdos mais populares na rede. A opção para ver ou não as curtidas também será ampliada para o Facebook, que é dono do Instagram. A princípio, este teste acontecerá no Instagram, mas também estamos explorando uma experiência semelhante para o Facebook, afirmou a companhia.